Meu nome é Valério Arcari e eu sou professor titular aposentado do Instituto Federal de São Paulo, mas também fui, durante os últimos 50 anos, um militante da esquerda socialista brasileira. A minha família saiu do Brasil depois de 1964, em 1966, eu tinha nove anos, e permaneci 12 anos fora do Brasil, a maior parte do tempo em Portugal. Prestei o exame de acesso à Universidade Francesa, o Marcano Rea, fui estudada em Paris, mas em 78 voltei para o Brasil e já tinha uma experiência de militância, porque no alvorecer da minha juventude, da passagem para a vida adulta, a vida me surpreendeu com a explosão do processo revolucionário em Portugal. E, portanto, quando voltei em 79, já tinha um compromisso militante que se traduziu depois num ativismo, num movimento estudantil, estive no Congresso de Reconstrução da Uni, de 79, em Salvador, na Fundação do PT, em 80, na Fundação da CUT. Em 83, fui membro da Direção Nacional do PT e da sua Executiva Nacional até 92, e depois estive já exterior ao PT, fui o primeiro presidente nacional do PSTU até 98, e desde 2016 me separei do PSTU, estou ativo no PSOL, sou membro do Diretório Nacional, e nesse intervalo de décadas escrevi alguns livros. Eu venho hoje vos apresentar este livro, que foi escrito durante os dois anos da pandemia, ele se chama Ninguém Diz Que Seria Fácil, e ele trata de um tema que é raro no que podemos chamar o acervo, o repertório da elaboração da esquerda brasileira, de resto, latino-americano ou mundial, que é uma reflexão sobre a condição da militância, o que é o ativismo, e quais são os desafios, as alegrias, as dores, as surpresas, as vicissitudes, as paixões, os entusiasmos, as decepções, os desânimos, da experiência e a habilidade. Porque como seria previsível, a luta para mudar o mundo é uma luta muito difícil, é uma luta duríssima, é uma luta que enfrenta obstáculos imensos, enormes, a luta contra o capitalismo, contra a ordem imperialista, que preserva os interesses de uma minoria de milionários ultra privilegiados, ela está estruturada em torno de posições de poder que são quase invulneráveis. E, portanto, a luta política, a discussão do programa, da estratégia, da tática, desperta imensa paixão. Mas a verdade é que não é possível mudar o mundo sem nos transformarmos a nós mesmos. Ou seja, a luta para mudar o mundo é uma luta em que estamos engajados na disputa social no movimento dos trabalhadores, no movimento sindical, nos movimentos populares, no movimento de mulheres, LGBTs, estudantis, ambientais, nos movimentos de cultura, no movimento negro. Nós estamos engajados na organização coletiva e apostamos na mobilização, apostamos na organização popular como a construção de uma força social de choque que é capaz de abrir o caminho na luta de classe. Mas, nesse processo, nós também temos que nos transformar, porque nós somos imperfeitos e as organizações que nós construímos, elas também são imperfeitas, são imaduras, são imaturas, são incompletas. Então, ninguém diz que seria fácil. Ele trata deste tema, o tema do que é a nossa militância. E aqueles que se interessarem pelo livro encontrarão discussões sobre a militância e a amizade. discussões sobre a importância das ideias e a confiança pessoal, o lugar do trabalho de base, a experiência da auto-organização, a importância do programa, das ideias que temos, da aposta no futuro, como antecipamos uma transformação da sociedade diante de desafios que são utópicos, mas, ao mesmo tempo, realistas. Vem uma discussão sobre o maniqueísmo, ou seja, o perigo de uma simplificação dos conflitos da sociedade entre uma luta das pessoas boas contra as pessoas más. E a problematização das relações no interior das nossas organizações, das relações pessoais, porque, assim como existem pessoas que são moralmente distorcidas no nosso meio, na luta social, o que vai prevalecer são a defesa de interesses de classe. E o livro continua discutindo o lugar do sofrimento, ou seja, na disposição militante tem que haver um espaço para momentos em que alguns sacrifícios têm que ser feitos, mas que têm compensações nas alegrias da descoberta de um destino compartilhado com outros ativistas que estão ao nosso lado. Vem discussão sobre a religiosidade, porque é uma dimensão da vida pessoal e, portanto, compromisso socialista. Ele não aliena a dimensão da fé, ou seja, a experiência subjetiva, espiritual, da subjetividade. Vem uma discussão sobre as finanças, como sustentamos as organizações e movimentos nas quais militamos, o papel do trabalho de equipe, a importância da renovação das lideranças, porque a esquerda não pode ser uma gerontocracia de idosos, mas, ao mesmo tempo, tem que recolher as experiências dos mais veteranos e incorporar as gerações diferentes. O problema da segurança, porque, evidentemente, somos vigiados, somos perseguidos, podemos ser vítimas de perseguições legais. O tema do fracionalismo, ou seja, das divisões desnecessárias dentro das nossas organizações pela formação de camarilhas, de grupos de pessoas que estão articuladas em torno de uma agenda que é secreta para todo o comitivo e que, nas disputas internas de posições de poder ou de prestígio, sabotam a construção de um ambiente saudável e fraterno, plural, de disputa, leal de ideias, sem envenenamentos. E o tema da saúde mental, que vem inexoravelmente no tempo que vivemos, como um dos traços mais dramáticos do sofrimento que atinge bilhões de pessoas, tem a dimensão precíclica dos transtornos. O tema do acontecimento, o perigo de uma militância que nos aliena de nós mesmos e que nos fratura, para nós mesmos, o excesso de endurecimento imposto pelas condições frequentemente adversas na luta de clássicos, sobretudo quando há uma relação social e política de esforços, desfavorável, a necessidade da paciência, a importância da paciência de uns com os outros para uma convivência com ideias que são distintas das nossas, aprender a ouvir o outro, agregar e não desagregar os coletivos, construir e não nos autodestruirmos por excessos de vaidade. A discussão sobre a necessidade da divisão de tarefas dos profissionais políticos, porque a luta pela transformação revolucionária na sociedade não vai ser bem sucedida se continuarmos sendo amadores. Nós precisamos de especialistas, de profissionais, de estudiosos, de guerreiros que passaram por muitas batalhas. Isso impõe a necessidade de tempo. E, portanto, a militância não é um hobby, não é aquilo que nós só fazemos quando tudo o resto foi garantido. E, na sequência, vocês encontrarão capítulos que discutem o perigo do carreirismo eleitoral, a necessidade de construir quadros e dirigentes. Precisamos de dirigentes, precisamos de lideranças. O perigo do impressionismo, o excesso de otimismo, o excesso de pessimismo, o impressionismo se deixar levar pela força das ondas, esquecendo que é o movimento das marés, que é decisivo na luta de classes, que, portanto, o tempo do presente, o tempo do imediatismo, não pode decidir todas as nossas... não pode ser um imperativo para todas as nossas decisões. O perigo do caudilismo, o perigo da superliderança, a necessidade de construir ambientes de fraternidade e de colaboração entre iguais, sem o culto à personalidade de infalíveis que não existem. O perigo do voo solo, sobretudo agora, na época das redes sociais. É preciso articular coletivos, construir movimentos, construir tendências correntes, engajá-los em partidos. A esquerda é forte quando ela está apoiada no impulso da organização inspirada pelo coletivismo. A discussão da individualidade. Todos temos direitos à individualidade. Há um espaço da militância, há um espaço da participação social, da vida coletiva, mas há um espaço de privacidade. Há um espaço pessoal das nossas preferências. Temos diferentes interesses. Alguns gostam de montanismo, outros gostam de balé, alguns gostam de artes marciais, outros têm preferências alimentares específicas. Há uma dimensão da vida privada que é a afirmação da individualidade, do lugar individual de cada um dentro dos nossos coletivos, que tem que ser respeitada como uma fronteira, que não pode ser invadida. Portanto, o estilo de vida, o lugar até da parceria amorosa. Sim, há um capítulo em que se discute militância e parceria amorosa. Ou seja, a relação emocional mais intensa que nós vamos ter nas nossas vidas. A importância da oratória e, finalmente, os temas de método que remetem à importância da reflexão consciente, da educação da mente, da análise da conjuntura, ou seja, da definição das prioridades. Ninguém disse que seria fácil, é, em essência, numa palavra, um livro que discute que vale a pena. Que vale a pena abraçar a causa mais elevada do nosso tempo, que é a luta pela transformação socialista do mundo em que vivemos. É um compromisso com o destino da humanidade, numa época em que o capitalismo nos ameaça com catastrofismos apocalípticos. Vivemos na época em que o aquecimento global coloca a humanidade na beira, na vertigem do abismo, da autodestruição, em que há perigo de guerra mundial. Vivemos numa época em que a estagnação de longo prazo do capitalismo ameaça a coesão social em todas as nações, nos países periféricos, nos países centrais. Então, é um livro que discute que, sim, é preciso mudar o mundo. Mas nós também temos que nos transformar a nós mesmos. Legenda Adriana Zanotto